Pazaroto é uma ilha daqui de Moçambique, é um arquimperlabo isto aqui. Conjunto de cinco ilhas existentes aqui na província de Nyamban. Que horas estão, oh... Xadrek, eu vou fazer aqui o desenho do relógio, não é? Ei, pouco para o Chih Tzu, é o teu dilente. E o Zé? Ei, Beto. Nesta escola primária do primeiro grau de Pazaroto, estamos aqui sendo assistidos, não é verdade? Ficaram satisfeitos por isso, não é? Estão ou não satisfeitos? Cabridos. Me mandaram cumprimentos aos colegas da língua também lá em Portugal. Hã? Seja... 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 Seja...